O Brasil realmente está virando um país de idiotas, porque repara, você tem ministro que não sabe o que é que faz no cargo que faz, você tem presidente da república que não entende a importância do seu cargo, e você vê gente hipócrita que ficou rico no governo do PT, criticando o PT e defendendo o ministro da educação que escreve errado. Você não ouviu errado não, é isso mesmo. O ministro da educação que escreveu impressionante com C e paralisação com Z, foi defendido pelo Luciano Heng, dono da Havan, o cara que é patriota, mas na frente das lojas dele, tem uma estátua da liberdade, inclusive as lojas dele, apesar de utilizar sim arquitetura neoclássica, é inspirado nos Estados Unidos e na Casa Branca, e não lá na antiguidade clássica, como algumas pessoas estão dizendo por aí. Em uma publicação que ele fez recentemente nas suas redes sociais, ele disse que a escrita errada do impressionante por parte do ministro da educação, mostra o peso do politicamente correto. Na verdade, Luciano Heng, o ministro da educação tem no mínimo saber escrever coisas básicas, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui agora. Lembra você que se você gostou desse vídeo, eu queria pedir que lá no final deixasse like ou dislike, porque é isso que ajuda a impulsionar o meu conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E caso você queira ajudar o canal de alguma maneira, na descrição desse vídeo tem as informações de como você pode ajudar o nosso trabalho aqui. E também pode acessar esse site aqui, lojadohistoriador.com, para adquirir as camisas do canal, como essa aqui, que é uma maneira também que vocês têm de ajudar o nosso canal aqui na internet. Vocês podem comprar a camisa no boleto ou cartão de crédito, tá bom? Pois bem, meu povo, o Luciano Henrique, que tanto zombava da Dilma, fala assim ou fala assado, ou do Lula, fala assim ou fala assado, e que inclusive deve uma fortuna em impostos no nosso país, né? E parcelou em não sei quantas vezes as dívidas. Já foi condenado, inclusive, em segunda instância, eu já mostrei aqui, por problemas na empresa dele, onde ele pagava o salário por dentro e a comissão por fora, né? Só negando imposto e outras coisas que vocês podem precisar na internet. Inclusive, é um vídeo que eu já fiz sobre ele aqui no meu canal. E não foi condenado, né, na terceira instância, porque o processo perdeu prazo e, como a gente diz na linguagem vulgar, acabou caducando, né? Prescrevendo também, algumas pessoas falam. Ele postou o seguinte aqui, né? O comprometimento do ministro é o que realmente importa. E isso o ministro tem de sobra. Escreveu o Luciano Henrique. Eu vou mostrar pra vocês que, mais abaixo, ele escreveu também, na postagem, um post cheio de erros de português. Como se escrever errado fosse algo que a gente deveria apoiar. A gente sabe que as pessoas podem escrever errado e acontece. Eu, inclusive, às vezes, escrevo errado também. A diferença é que o ministro da Educação, ele tem uma assessoria que ajuda ele nisso. Eu mostrei, inclusive, no ano passado, que o Ricardo Vélez Rodrigues, o ministro anterior a esse também, escrevia errado, escrevia palavras que não existiam, colocava contextos incorretos, colocava pontuação, acetuação em vírgulas em lugares errados também. E aí vem o Abraham Weintraub e continua o mesmo problema com erros de português, erros ortográficos. E as pessoas acham normais. Na verdade, as pessoas que apoiam o Bolsonaro e que apoiam esse maluco. Porque não tem condição nenhuma do Louro José, né? O Luciano Henrique, abrir a boca e falar essa bobagem e a gente concordar com ele. O Ricardo Vélez Rodrigues é o ministro da Educação. É a mesma coisa que o Paulo Guedes, por exemplo, como economista, foi escrever alguma informação sobre o mercado financeiro e escrever errado ou passar a informação errada. Mas seguindo aqui. O empresário Luciano Henrique, proprietário da rede de lojas Havan, saiu em defesa do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que novamente escorregou na gramática e escreveu a palavra impressionante com C. Em suas redes sociais, Henrique publicou. Toda essa repercussão dos erros ortográficos do ministro mostra o peso do politicamente correto nos dias de hoje. O comprometimento é o que realmente importa. E isso o ministro tem de sobra. Ao invés de somar e gerar harmonia, a grande mídia faz fofoca e desunião. Não, senhor devedor de impostos, inclusive condenado em segunda instância com processo caducado. Ele é o ministro da Educação. Ele tem sim de saber escrever. É obrigação dele. E ele tem assessoria. Só que, como eu disse, por que ele não consulta assessoria? Para poder fazer esses comunicados para ele ou essas postagens na rede social? A única resposta que me ocorre aqui agora é que talvez a assessoria dele seja tão incapacitada quanto ele. Já que a gente sabe que o governo Bolsonaro é cheio de gente incapacitada. E aí ele fez essa postagem aqui, nessa situação que eu falei para vocês na rede social dele. Inclusive já com a bandeirinha do Brasil ali em cima e com o nome dele, Luciano Rengue, provavelmente, quem sabe ele já tentando cavar uma possível disputa na região que ele vive lá em Santa Catarina. Ou até mesmo a eleição a governo do estado em 2022. Quem sabe, né? E está aqui, a postagem cheia de erro de português. Só não erra quem não fez. O ministro desliza na ortografia e paralisa a internet. A repercusão foi impressionante. E ele acha que isso é normal. Aí o ministro de educação, ao invés de ficar calado e não se manifestar, ele vai e coloca embaixo. Agradeço muito ao Rengue pelas palavras e pelo apoio. E aí a gente vai ver que tem um momento do ministro também, que ele pega, não sei se vocês lembram, né? Que ele quis imitar, pega o microfone eibizarro e joga o microfone no chão. E eu só tenho mais uma coisa a falar. Eibizalto. Se ele tem tempo para fazer essas babaquices e ver esses memes na internet, ele também tem que ter tempo para estudar, no mínimo, a gramática. E se ele é preguiçoso para estudar, pede para ele instalar o corretor de texto no próprio programa dele, que faz postagens, o tweet, por exemplo. Pede para ele habilitar lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp a função de correção automática, porque se ele escrever a palavra errada, o aplicativo mesmo corrige, fazer esse trabalho por ele. Mas seguindo, o erro do ministro da Educação foi registrado em uma resposta para o deputado Eduardo Bolsonaro. Essa não é a primeira vez que Weintraub comete um erro ortográfico. Em agosto do ano passado, de 2019, o ministro enviou um documento com erros de português ao Ministério da Economia, do Paulo Guedes, quando ele pedia, por exemplo, a situação do descontingenciamento, pedindo mais recursos para a sua pasta. No texto, Weintraub explica que as verbas previstas para a educação em 2020 são insuficientes e alerta para o risco de paralisação, com Z. O tema se tornou imediatamente assuntos mais comentados do Twitter. A palavra impressionante, com C, ficou entre os tenditópicos mundiais. E o que é mais incrível dessa história toda aí, é que os seguidores dele, quando viram ele escrevendo errado, foi lá no comentário dele, não sei se o Gabriel vai achar isso para colocar aí. E aí ele colocou, o pessoal botou assim, Ministro, corrija logo aí o impressionante. Não é com C, não, é com dois S. Aí o outro, vai, Ministro, por favor, corrija, porque senão alguém vai vir aqui e vai tirar um print e vai dizer que você escreve errado. Pois é, mas ele escreve errado. O que essa postagem comprova não é meramente um erro de português que o vai tornar burro, é porque ele é desinteligente mesmo. Ele não sabe o que faz, ele não sabe o que fala, ele não entende de política educacional e não sabe escrever. Eu imagino ele dando aula no curso, acho que era de economia, que ele dava aula, ele escrevendo impressionante com C, ou taxa selic com C, enfim, coisas desse tipo, tá bom? No mais, eu queria pedir a vocês que deixassem a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês concordam com o Luciano Heng, que isso é o politicamente correto, que ele não tem a obrigação de escrever certo, ou se vocês acham que sim, ele tem que saber escrever correto, já que ele é o Ministro da Educação, tá bom? No mais, eu queria pedir a vocês que se gostaram desse vídeo, já sabem o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, e como eu sempre digo, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aqui no meu canal, porque eu já fui!